Oi Fernanda, e o Job do Dia também está em ritmo de carnaval. E é claro que antes de eu ir para o meu bloquinho, eu passei aqui no ateliê para customizar o meu abadá para ir no capricho. Quem está aqui comigo é a Sirene. Sirene, hoje você vai me ensinar no Job do Dia a customizar roupas para o carnaval. Isso, tudo bem, Vanessa? Obrigada, viu, por me receber aqui. Sirene, a maioria dos clientes que te procura é mulher ou homem? Mulher. Mulher. Sim, as jovens. As jovens. Porque o homem é mais preguiçoso, ele vai de qualquer jeito. Ele pega a camiseta, o abadá e pega e vai. A mulherada que quer customizar. Exatamente. Tem algum modelo específico? O que eu vou fazer? A gola? Então, esse daqui vai ser uma customização bem simples, fácil, tá? E a gente vai usar uma corrente e colocar brilhos. Então, primeiro a gente vai cortar, corta aqui e corta ali. Não precisa ser direitinho, tá? Nada com medida, nada. Customização simples, mas glamurosa, hein? Porque tem lantejoula e corrente. Isso, muitos brilhos. E normalmente, qual que é o preço que a pessoa paga? Quanto que a pessoa investe pra customizar um abadá? Em média, uma customização assim mais simples, uns 30 reais dá pra fazer uma coisinha simples, umas fitinhas. As meninas trazem de conjuntinho pra sair igual? Ah, eu quero sair igual ao meu namorado. Trazem, trazem. Na realidade, elas trazem de amigas, todas iguais. Pra fazer tudo igualzinho. Com o namorado também sai, menos quantidade, mas vai um, como diz, um enfeite ou outro, combinando com o namorado. E quando as pessoas trazem, elas já vêm com uma ideia pra você? Sirene, eu quero que você faça tal coisa na minha camiseta ou no meu abadá, ou você que acaba dando as ideias? Vem, normalmente elas já vêm com uma ideia, e aí a gente vai ajustando, né? De acordo com o que tem de acessórios pra colocar, e a gente vai ajuntando, e é gostoso, porque a gente viaja na criatividade, né? É mais comum as pessoas te procurarem nessa época do carnaval, ou durante o ano outras pessoas te procuram? Então, durante o ano tem eventos aqui na região, né, que usa o abadá. A gente vai preencher o que já tem aqui, ou pode ser aleatório? Aleatório, se você quiser colocar aqui no... Escolhe, pode ser... Colocar nessas bolinhas, o importante é, tá vendo? Que nesse detalhe, já pode colocar nas bolinhas. O que a gente vai colocar na menina? Vai ser a corrente, no feminino? É a corrente, isso. Nós vamos fazer a blusa no corpo, e coloca a corrente, prende, e pronto. Então, esse tipo de blusa a gente vai montar no corpo. A gente vai chamar uma modelo aqui agora, pra gente montar essa blusa no corpo. Pode vir aqui, Larissa. A Larissa vai vestir a camiseta, como que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer nessa camiseta agora? Vem, pega as duas partes aqui. Pega você, né, Vanessa? Vamos lá, Vanessa. As duas partes. Vem, coloca aqui. Agora vem, põe aqui. Ela não conseguiria se vestir sozinha. Aí tem que ter auxílio das amigas. É a hora que todas as amigas estão juntas. Aqui é o ajusto de acordo com o tamanho dela. Aí coloca um biquíni por baixo, coloca a frente única, e tá pronta pro carnaval. É isso aí, Sirene. A Fernanda tá lá perguntando como que eu me saí nesse job do dia. Você saiu muito bem. Muito bem. Tem jeito pra coisa, hein, Vanessa? Fernanda, tem jeito pra coisa? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar a minha camiseta também, pra eu poder customizar. Vou ficar aqui com a Sirene, vou aproveitar esse material dela, e vou fazer a minha também, pra eu correr pro bloquinho de carnaval. Bom carnaval pra você aí! E aí E aí E aí E aí